A gente apagou Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike e hoje eu vou jogar um jogo de terror No realidade virtual, galera, no VR E eu não tô muito feliz porque eu vou levar Muito susto. Não sei se vocês viram O Pack gravou um jogo onde ele morreu de medo Se você não viu, o link vai estar aqui na descrição Galera, o vídeo ficou muito engraçado mesmo E ele jogou um jogo chamado Emily Wants to Play E eu vou jogar hoje e eu não tô feliz Porque eu vou assustar muito e eu tô sozinho O Pack não tá mais aqui, galera, então eu vou ter Que me ferrar bastante pra jogar Esse jogo, então por favor Me ajudem, eu não quero jogar não, eu tô com muito medo, velho Caraca, vou até tomar Um suco aqui Eu tô com muito medo e sei que eu vou me ferrar, mas Me acompanha nessa aventura, galera, deixa seu joinha no vídeo Se você gostar de eu levando susto Eu não sei porque você gostaria, mas enfim Deixa o seu balão lá, galera, e vamos pro vídeo Vamos lá. Enfim, galera, vamos lá Começou aqui agora e olha só Que negócio bizarro, mano Vamos aqui da New Game e a pessoa que tá sentada Ali não tá mais, e uma coisa que tá diferente do Pack Ela era que eu aumentei o volume no máximo O volume do Pack que tá no baixo Por motivos que ele tem medo Vamos lá, eu falei, olá Pizza chegou, tem alguém aqui, pessoal? Tô caramba Meu Deus Já tô muito assustado Que que foi aquilo ali, galera? Como que eu mando nesse jogo, mano? Ah, com um botão aqui do meio Mas vocês viram isso? Uma criança, mano? Gente do céu, eu não quero jogar esse jogo O meu objetivo, galera É achar um jeito de escapar dessa casa Assustadora Vamos lá Ó, o que que tem aqui? Tudo escuro Vamos sem dar luz, né, filho? Ah, eu fiz só apagar a luz Meu Deus Aqui tem uma maçã Não dá pra pegar a maçã Infelizmente, tô com fome Mas vamos lá Parou o barulho de chuva, galera Vamos ver o que que tem aqui Que possa ajudar a minha saída da casa Tem uma caixa Só pra lá a caixa Eu não quero você Hum, por enquanto nada aqui, pessoal Vamos ver se dá pra abrir as gavetas aqui Não dá pra abrir as gavetas também Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um jeito de sair desse lugar aqui Dessa casa aqui Eu tô com muito medo, mano Vamos pra cá A porta tá trancada Não tem como eu abrir ela Abre, 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 abre Não abre Vamos pra cá agora A porta abriu sozinha Sai do cordeiro Sai do jantar sem poder Meu Deus Tô com muito medo, mano Ó, tem um quarto aqui Um bajur Tem internet, galera Vamos aqui tentar Achar um jeito de escapar Não tem nada Tem o tela azul no PC Tem que consertar E parece o meu PC Parece o meu quarto aqui Não, nada a ver com o meu quarto Mas tem um pedaço de papel aqui escrito, ó Eles nunca irão pegar meus amigos de mim Quem? Eu não quero pegar amigos seus, não Fica com seus amigos Que eu não quero pegar ninguém, não, galera Você pode ficar com seus amigos aí, querido Sei lá quem que seja É Emily Você pode ficar com seus amigos Se eu sou, por favor Esse aqui é o closet Não tem nada aqui Meu Deus Tô com muito medo, velho O que é isso aqui? Uma arma? É a sombra Podia ser uma arma, né? Enfim, vambora, galera Por enquanto aqui andando Ela abriu sozinha, gente Tem o pé ali de um palhaço Eu tenho muito medo de palhaço Tem lá, tem um palhaço aqui Olha a cara dele Olha o pezão dele Meu Deus Eu tenho muito medo de palhaço Eu tenho um segredo meu Eu tenho muito medo de palhaço E abriu mais uma porta Ó Eu acho que eles querem me matar Eu não quero matar ninguém, não Tô de boa Com você, palhaço Ó, você vem Você me guardou na sua cara Eu sei lutar boxe Vamos pegar esse negócio aqui Esse gravador Será que dá pra pegar? Day Play Vamos olhar aqui Olha, tem uma nota, ó Galera, olha isso Vamos lá Olha, ela falou que a Emily Não gostou muito da nova casa E meu Deus do céu Esse palhaço que tá aqui Nesse quarto Tá me dando muito medo, mano Essa porta abriu Mas não tem nada Não sei porque eu entrei Nesse lugar terrível do mal Ai O que que foi isso? O palhaço se moveu Galera, eu tô com muito medo Gente do céu Ó, ela tá falando A TV ligou A TV ligou e tá até uma notícia Falando sobre dois casais que morreram Foram encontrados numa casa E eu acho que é essa casa aqui Meu Deus do céu E a polícia não achou nenhuma pista Enfim, vamos ler esse papel aqui, ó Eu quero brincar Vamos brincar, ó Vamos brincar Eu posso brincar com você, Emily Mas sem assustar um ao outro Eu posso brincar normalmente, ó Eu gosto de brincar Esconde, esconde Esconde, esconde não Esconde, esconde me dá medo Tô tocando um sino, velho Tem um mouse aqui Que não dá pra pegar Tem uma espécie de Que que é isso? Nem sei o que é isso Enfim, vamos sair daqui Com o palhaço saiu Eu não vou ficar aqui não Entrar aqui Entrar aqui nesse banheiro amatuçoado Até agora nada, galera Tô com muito medo Tem um vaso Vamos cagar aqui Ó, tem mais uma nota aqui É no banheiro Vamos ler Deixa eu pegar com essa outra mão Eles não podem Meu Deus, que barulho é esse Vou até ficar mais pra cá Olhando pra porta Se precisar uma coisa Já põe na cara Fechou a porta Sangue do cordeiro Parou Ó, eles não podem matar Partida na cara Eles não podem Filho da Nossa, que medo Não, que medo Galera do céu Não quero mais jogar não Espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Meu Deus, velho Que que foi isso, mano Nossa, que medo Gente do céu Caraca Que negócio esquisito, velho Nossa, que ruim Que ruim Ai Vamos aqui, galera Continuar De onde a gente parou Que não foi Lugar nenhum Mas que medo do caramba Velho Que susto, mano Galera Vocês não tem noção Do que isso dá medo, velho Já vou aqui Pegar esse quadro A porta já abriu Mas não ligo Vambora Vambora Vambora, tô louco Pra lá Pra lá Vou ficar dando TP agora Vambora E aqui não tem nada Tocando esse relógio bizarro Ah, apagou a luz Eu vou fechar o olho Gente, apagar Meu Deus do céu Gente do céu Eu não quero mais jogar não, velho Eu não quero mais jogar Caralho Nossa senhora, velho Gente, vamos esperar mais um pouco Até meu coração voltar ao normal Que eu não quero mais jogar não, velho Caraca Nossa senhora, mano Pra que fazer isso comigo Jogar só mais essa vez, galera Jogar só mais essa vez aqui Aqui do Dr. Dorial A gente come perto do botão E eu vou embora Que medo Esse relógio velho que tá pintando Para de pintar Ah, relógio feio Para de pintar Para de pintar Para de pintar Para de pintar Me deu esse relógio do céu Para de ficar fazendo esse barulho Caramba Tem um código aqui Zero, zero, zero Zero, zero, zero Será que dá pra Aqui tocando esse relógio Para de tocar relógio Olha, tem um papel aqui Ai, meu Deus Tá rolando o filme aqui Do jogo game, velho Tá muito alto Esse relógio Eu tô ouvindo nada Eu tô ouvindo minha própria voz O que tá escrito aqui? Eles não ligam pra mim Eles nunca me amaram Seus pais? Eita, então Tem uma história profunda Tem outra caixinha aqui, galera Que a gente pode pegar Uma mini caixa Tô ouvindo passa de criança Não é atrás de mim Mas enfim, tudo bem Abre a porta Aí dou risadinha Tô atrás de mim Cês viram que tá atrás de mim Tá muito atrás de mim O bicho, galera Cês viram que uma menininha Atrás de mim Eu não entro lá Mas nem ferrando Vou é pra cá Tá escuro também Sangue do poderzão Tô com muito medo, mano Vamo lá Não tem medo não Cadê a luz? Cadê a luz? Acendeu a luz Nossa, ainda bem Vamo aqui, galera Tem um papel Que barulho foi esse? Não, olha pra ela Quer ver? Vou pegar esse negócio aqui Vou escrever outro negócio Vou olhar pra ela, não Você acha que eu quero olhar Pra criança assustadora? Nem ferrando Ai, liguei um som muito alto Meu Deus do céu Liguei um som, galera Tem uma faca Eu vou pegar essa faca Enxuxar nela, velho Agora eu tô protegido, mano A gente tem como pegar a faca, gente Meu Deus Vamo aqui olhar os bilhetes da geladeira Pega uma nova porta E dê os remédios pra Emily Tem que dar os remédios pra Emily mesmo Que tá louca Aqui, ó Vamo acessar nosso Facebook aqui pra postar Pimba, moia, grava A menina tá estima da cadeira Abre a porta, abre a porta Que que é isso? Cara, não Galera, não quero jogar mais Não quero jogar mais Galera, que jogo pesado Dá muito medo, velho Caraca, galera Nossa, senhora Mas, enfim, galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Que de Emily wants to play Eu não consegui terminar o jogo Tentei Mas é muito difícil É muito difícil mesmo Então se você gostou desse vídeo Deixe seu balão, like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Até mais Tentei Tentei Tentei